Oi turma, como é que você tá? Coloca aqui como é que você tá, tá certo? Vamos bater um papo, não esquece, entra nas minhas redes sociais pra vocês saberem de tudo, pegarem o molde desse novo gatinho que eu tô fazendo agora, nesse passo a passo. Caminho de mesa, tapete, não sei, encontrou? É seu, coloca onde quiser, tá certo? Então vamos ao novo passo a passo desse lindo gatinho. Eu amo o gatinho, o Bruno foi embora, mas eu continuo amando o gatinho. Então, vem, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele recorte vai lá se apresentando pra mais um passo a passo, vem. Vamos fazer hoje um, ó, pode ser um tapete, pode ser um caminho de mesa, aí é do jeito que vocês quiserem escolher. Vou fazer esse gato aqui, ó. Gente, esse gato aqui eu não desenhei não, tá? Tirei da internet. Nesse tecido aqui e nesse aqui, eu vou fazer dois gatos, um virado pra cá e um virado pra cá, tá? Se você quiser um caminho de mesa, tudo bem, se você quiser um tapete, tudo bem também, tá bom? Então, cortei aqui o tecido, gente, de... nem sei, vou ver agora, ó. Trinta e... Trinta e um por sessenta e nove, tá? Aí vocês escolhem o tamanho, que eu vou botar uma borda aqui em volta, tá vendo? Ó, ele é bem mais estreito, aí vou colocar uma borda aqui. A ideia é essa, gente, se vai mudar até o final, não sei. Tricoline, manta R1 que eu tô usando, adesivei a manta, coloca o tecido aqui, corta a manta sempre maior, gente. Vem com ferro, tá? Não estica, gente, senão o tecido ele vai junto, tá? Só coloca o ferro, deixa a conta de um até dez e anda com o ferro, ó. Ó, tá? É assim que você faz, conta de um até dez e anda com o ferro, tá bom? Sem esticar, pra quê? Pra que ele fique bem adesivado. Fui na máquina, passei um pês-ponto aqui em volta, porque eu preciso disso aqui assim, agora eu vou quintar, tá? Você pode fazer um caminho de bêbado, ou você pode vir com a régua aqui, ó. Marco o meio aqui, faz diagonais pra cá, diagonais pra cá, ou faz aqui, ó, direto aqui, ó. Intera aqui a régua aqui, e faz diagonais assim, tipo um biscoitinho. Aí é tudo com vocês. Depois você vai pra máquina e passa uma costura em cima, uma costura reta em cima desse tracejado que você vai fazer aqui, e já tá o quilte, ou se preferir, matelacê, tá bom? Nada de muito complicado. Vou fazer com a linha preta aqui embaixo também, porque eu não quero que isso salte. Eu só quero que fique bem adesivado aqui na manta. Tá bom? Vou marcar o meio aqui, e vou fazer linhas assim, ó. Tá bom? Pra ficar assim uma coisa bem bacana, bem diferente. Já mostro pra vocês. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, e vocês saberem tudo, tudo, tudo o que eu posto. Tá certo? Aí, turma, ó. Aqui ficou uma linha mais grossa, tá? E aqui ficou com 4 centímetros. Você pode fazer o desenho que você quiser. Se aqui eu quiser fazer, ó, um quilte de caminho de bêbado aqui, eu posso fazer o resto. Gente, isso aqui, o negócio é prender a manta no tecido, tá? Não cortei aqui, gente, porque essa rebarba aqui vai me ajudar a sair de uma linha e entrar na outra, tá? Depois que eu fizer esse quilte aqui, aí eu corto, tá bom? Então, só ir pra máquina e passar um ponto reto. Gente, não pode ser um ponto muito pequenininho, muito apertado, porque senão vai comprimir muito o tecido, tá? Vai enrugar o tecido. Tem que ser um pontinho um pouquinho mais largo pra não comprimir o tecido, tá? Vamos lá, então. Pronto, turma. Já passei, agora eu vou vir aqui, ó, com a lâmina e vou tirar de acordo com o tecido aqui. Esse excesso de manta aqui, tá? Ó. Beleza? Aqui, gente, ó, papel termocolante. É papel, tá, gente? Não é filme nem papel permanente, tá? Esse aqui é papel termocolante nacional. Desenhei os dois gatos. Vou tirar ele aqui agora, ó. E vou adesivar ele no tecido, tá certo? Ó. Como é que você faz isso? Gente, mesmo jeito que você faz com a manta, você faz com isso aqui. Só que um tempo bem menor, tá, gente? Porque isso aqui é papel. Ó. Então, vem aqui com o tecido, o lado poroso, eu vou colocar no avesso do tecido. Gente, preste atenção pra ver se não tem cabeça, tá? Se a imagem não tem cabeça. Se não, você vai botar as de desenho e tudo de cabeça pra baixo. Vou chegar aqui, vou botar o ferro. Conto de 1 até 10 e tiro. De 1 até 10, nem 10, gente. Porque isso aqui é muito rápido. Tá bom? Muito rápido. Até adesivar. Sentiu que adesivou? Vem com o outro. Se você vai fazer do mesmo tecido, tudo bem. Se você vai fazer com o outro tecido, que é o meu caso aqui, vou lá e adesivo também. Depois, o que que eu faço? Recorto isso tudo aqui. Já é? Então, tá bom. Vamos lá. Aí, turma, ó. Já cortei. Tá? Vou medir aqui, ó. Uma distância aqui, ó. Certinha aqui. E vou adesivar. Como é que é adesivo? A gente é só vir aqui, ó. E tirar aqui o papel. Aqui de trás, ó. Você dá um talho. Cuidado pra não cortar a película. Ó. Puxou. Aí, ó. Tá vendo? E você adesiva agora. Pode fazer seu papel, gente? Pode. Usa cola pano. Só que a cola pano é o seguinte. Você colou, não tem como tirar, tá? Se você errar na posição dele, já era. E aqui no papel, não. Você pode manusear ele pra onde você quiser, ó. Tá vendo? Se você achou que ficou torto, você vai lá e tira. Bota de novo. Ó. Tá certo? Aqui, ó. Aí, vou medir aqui. Medir aqui. E colocar os dois gatinhos aqui, centralizados, bonitinho. Aí, toma adesivado. Agora, eu vou vir com um pontinho de caseado. Vou fazer aqui. Quem quiser, faz a mão. Quem quiser, faz com zigue-zague. Quem tiver um outro ponto pra fechar aqui, ó. Pra não deixar aqui, ó. De esgarçar. Pode fazer também. Tá certo? Então, vou passar aqui em volta. Gente, isso aqui tem muita cor. Então, eu posso escolher dentro dessa aquarela aqui. Eu posso escolher a cor que eu quero passar aqui em volta. Tá? Eu tô com vontade de passar um dourado, um coral. Que eu acho que vai sobressair mais aqui no preto. Tá? Aqui, ó. Eu acho que o que tá pulando mais aqui é o amarelo. Mas não sei. Vou fazer surpresa pra vocês. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Se vocês quiserem alguma coisa, a gente posta aí. Mas me manda foto, tá? Porque me pediram um pássaro. Mas que pássaro? Eu não sei qual pássaro que querem, entendeu? Eu, de repente, não consigo nem fazer o pássaro. Mas coloca aí, gente. O que vocês querem que eu faça, tá bom? Me ajuda aí. Vamos lá. Bem, então, ó. Prendi aqui. Coloquei dois corações aqui, tá? Ó. Dois coraçõezinhos aqui. Tô pensando se eu vou botar uma gravatinha nele, se eu vou botar uma flor. Tá? O que você quiser colocar aqui, ó. Você pode colocar. Tá certo? Então, eu vou enfeitar mais o pavão aqui e já mostro pra vocês. Bem, turma, ó. Coloquei umas flores. Essas aqui são adesivadas, tá? Isso aqui não. Isso aqui é no papel termocolante, ó. Tá? Que eu desenhei, coloquei. Essas aqui eu já compro prontas. Tá? Já vem com cola. Aqui atrás. Aí você coloca um papel aqui em cima e ferro pra você poder adesivar. Tá bom? Se você colocar o ferro aqui direto, queima. Agora, eu vou fazer o forro. Tá bom? O forro eu vou fazer com algodão cru. Colocar o forro aqui e depois eu vou fazer a borda. Aí finalizo. Tá bom? Bem, turma. Como essa manta R1 aqui não tem cola, eu vou usar a cola temporária. Tá? Ó. Agita. E você aplica na manta. Ó. Precisa encharcar não, tá gente? Se você encharcar, a cola vai passar pro tecido. Sempre corte maior do que o seu trabalho, ó. Tá? Aí você vai fazer de dentro pra fora, ó. Pra você esticar bem o tecido. Aí agora você vai vir aqui, gente. Vai fazer uma costurinha de segurança aqui e vai cortar esse excesso porque nós vamos colocar a borda. Bem, turma, ó. Prendi o forro, acertei. Agora cortei uma faixa de 7 centímetros que eu vou botar aqui na borda, tá? Eu tô botando essa faixa aqui porque eu quero que pule. Né? Então vai ficar bem cheguei aqui, ó. Vai anular um pouco o fundo preto. Tá bom? Então você vai fazer assim, ó. Do lado do avesso. Você vai vir aqui, ó. E passar um pezinho de máquina. Corta aqui. Pega a outra ponta e coloca aqui e passa um pezinho de máquina. Tá? Depois nós vamos dobrar aqui pra fazer o acabamento pra fora. Bem, então vai, ó. Prendi aqui, ó. Direito pra baixo, tá? Passei um pezinho de máquina. Fui pro ferro. Bati assim, ó. Bati assim. Aí vim aqui, ó. Dobrei. Ó. Dobrei aqui, ó. E dobrei de novo. Agora aqui eu vou passar um pontinho. Você pode passar um pontinho reto. Pode passar um pontinho de caseado. Pode passar um pontinho que você achar melhor aqui. Tá certo? Aí é tudo com vocês. Depois que eu fizer essa parte aqui, eu faço o acabamento aqui. Nosso trabalho vai tá prontinho. Aí, então, eu já passei aqui, ó. Tá vendo, ó? Como é que pulou? Ficou bonito, não tá ficando? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui você pode escolher se você faz, ó. Uma dobra aqui, já na ponta. Tá? Ou se você faz direto e depois você faz aqui, ó. A ponta aqui, ó. Pra fechar assim. Aí você que escolhe, tá? O que você fizer aqui, você faz do outro lado. Aí o trabalho vai tá prontinho. Já mostro pra vocês. E aí, Tuna? Gostaram ou não gostaram? Fácil, né? Fácil. Moleza, ó. Mamão com açúcar, não é? E vamos ao que interessa, então? Vocês querem saber como é que ficou depois de pronto o meu gatinho com essa borda linda e maravilhosa? Então, gente, olha como é que ficou o gatinho. Olha, 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 olha. Você pode botar como um centro de mesa, um caminho de mesa, um tapete. Mas você vai querer pisar nessa coisa, mas de fofa. Não vai, não é? Então, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o meu sininho. Olha, gente, pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Esse molde aqui vai estar no meu Facebook e no meu grupo pra quem me acompanha no WhatsApp, tá? Gente, só cabe 260 pessoas, mas tem sempre gente saindo e gente entrando. Então, vai tentando que você consegue. Vou publicar lá, tá? Que eu publico todos os meus vídeos, dentro das minhas redes sociais, pra vocês não perderem nenhum vídeo, saberem sempre o que eu posto. Então, se inscreve lá no ateliê Cláudia Velasco, Facebook, tá certo? E não deixe de me acompanhar no Instagram, porque no Instagram do meu público, muita coisa nova, tem uma na loja, tá certo? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Não deixe de compartilhar, de comentar, gente. Preciso de seus comentários aqui. Diz se ficou bonito, se não ficou bonito, tá certo? Então, um beijo lindo no seu coração, de toda a sua família. Eu fui. Mas eu falo.